Montebello da Cacau Show, sabor marshmallow capricho. Que gostoso, né, Voz do Além? Eu vou falar pra vocês que desse Montebello eu acho que é o mais diferentão. Ele é um marshmallow sabor brigadeiro de morango, aí é coberto com chocolate e esse é açúcar colorido rosa. Eu confesso que pro meu paladar é bem doce, mas quem é formiguinha vai gostar. Eu amei, mas é aquele ditado, o grito da glicose vem. Vem. Eu vejo o capricho e só lembro daqueles testes que vinha na revista. Umas coisas nada a ver, mas que a gente levava a sério, né?